indefinidamente, para aumentar a produtividade é a maior balela que existe. Porque, cara, pensa bem, não é nem uma questão só dos rendimentos marginais decrescentes, mas até mesmo fisiologicamente, você acha que o cara está na primeira hora de trabalho e o cara já está há 8 horas sem dormir, ainda trabalhando, ele vai ter a mesma produtividade, a mesma capacidade física de produzir que ele tinha na primeira hora? Óbvio que não, cara. E os caras, eles ignoram isso porque eles estão cheios de teoria econômica idiota na cabeça ou simplesmente está mal intencionado. Outros milhões morreram de fome porque foram intencionalmente privados de comida como punição ou porque eram considerados muito velhos ou fracos, a mesma coisa da União Soviética, para serem produtivos ou porque as pessoas servindo comida na fila simplesmente não gostavam deles. Como nosso amigo Lee Schooland lembrou durante os últimos anos do Grande Salto para a Frente, comíamos tudo o que não nos matava. Recusei-me a comer ratos, porém meu irmão era um menino em crescimento, ele estava com tanta fome que comeu. Normal. Iamos para o lago e pegávamos caracóis e sapos. A família dela também comia casca de árvore, folha de árvore e grama. Comia grama... Nossa, que bizarro, mano. Eu conhecia toda grama que era comestível. Virou somelhinha de grama, mano. Isso é louco. Matt Kive, o deus socialista da China. O nome da referência. Mao recebeu muitos relatos de fome e sofrimento, mas ele e o Partido Comunista permaneceram impassíveis. No final de 1958, o ministro de Relações Exteriores de Mao, Shen Yi, reconheceu que as baixas realmente apareceram entre os trabalhadores, mas não é suficiente para nos deter. Este é um preço que precisamos pagar. Precisamos pagar. É, lógica socialista, né? O nome da revolução. Não há nada a temer. Também foi orientação do Stalin nisso. Quem sabe quantas pessoas foram sacrificadas nos campos de batalha e nas prisões, pela causa revolucionária. Agora temos alguns casos de doença e morte. Não é nada, né? É, para eles isso daí... O que é sujar a mão de sangue, eventualmente, por causa da revolução, né? Eventualmente, no entanto, o Partido Comunista precisou ceder para evitar a cadastrofe completa, ao passo que dezenas de milhões de vítimas se acumulavam. Em 1962, o grande salto para frente havia sido abandonado e algumas terras agrícolas privadas foram reintroduzidas. Assim como no final da União Soviética, algumas coisas foram privatizadas. Além de já ter havido mercado negro durante a União Soviética, que, para surpresa de zero pessoas, foram justamente as pessoas que se tornaram milionárias após a dissolução da União Soviética, né? Lá na Rússia. Um grande salto para frente havia sido abandonado, blá, blá, blá. Entretanto, foi um descanso de curta duração. Em 1966, Mao e o Partido Comunista lançaram a Revolução Cultural, infligindo um novo inferno para o povo chinês. Também tinha ouvido disso, mas acho que eu já esqueci. Ah, a Revolução Cultural é tipo nós, dos Amiating. Quem quiser, procura essa distopia, que ela é muito boa. Que é uma distopia em que todo mundo vive em apartamentos de paredes de vidro em que um pode olhar o outro. Então, ele meio que institucionalizou a traição dentro do partido. A Revolução Cultural visava a purificar ou a reeducar elementos burgueses contra-revolucionários de novo. Isso daqui foi a orientação do Stalin, tá? Novo inferno ao povo chinês, né? Foi a visão de reeducar elementos burgueses contra-revolucionários da sociedade chinesa. Também serviu para reafirmar o poder de Mao após o fracasso do Grande Salto para a Frente, que, segundo a orientação do Stalin, era elemento contra-revolucionário que estava atrapalhando eles. Altos funcionários, incluindo o futuro reformador Deng Xiaoping, foram expurgados da liderança do Partido Comunista. Locais históricos e relíquias, homenageando coisas do passado pré-comunista da China, foram destruídos. Cerca de 17 milhões de jovens foram enviados para o campo de reeducação escolar, lei a trabalho forçado. Outros jovens formaram a Guarda Vermelha e atacavam qualquer um que não apoiasse suficientemente o maoísmo. Assim como na Rússia Soviética eles eram taxados de fascista, que era esse xingamento que a tchupa, esse rótulo odioso, que a gente vê os caras usando hoje e fazendo um twister mental para ligar o liberalismo ao fascismo, vem dessa herança maldita soviética. Eu não cheguei a comentar isso no corte da live lá, falando que Mises era fascista, e aí eu não coloquei isso, eu não falei isso na live, mas eu coloquei na descrição do vídeo, e também tinha, se vocês quiserem podem ler o Arquipélago Gulag do Sogenitz, em que ele relata isso, e tem aquele livro do Mises, eu também coloquei na descrição, um trecho na descrição ou no comentário fixado, um trecho que o Mises já estava explicitamente condenando o nazifascismo, principalmente o nazismo, como uma variante de socialismo, na qual o controle dos meios de produção era através de ordens centrais, e não propriamente a coletivização explícita dos meios de produção. Atacavam qualquer um que não apoiasse suficientemente o maoísmo, o número de mortos na Revolução Cultural é estimado algo entre meio milhão e dois milhões de pessoas. Ah, e as estatísticas, as estatísticas não, as estimativas de mortos no estalinismo variam entre estimativas conservadoras de 30 milhões, até umas mais arrojadas, que acho que é de 70 milhões, se não me engano. No total, em menos de 30 anos, durante o Grande Salto para a Frente, a Revolução Cultural e outras atrocidades do governo comunista de Mao, matou mais do que seu próprio povo do que qualquer outro governo da história, possivelmente até 80 milhões. Os camponeses que escaparam da morte viram-se mais pobres que seus ancestrais. Em 1978, dois terços dos camponeses chineses tinham renda menor do que na década de 50, um terço tinha renda menor do que na década de 30, e o chinês médio consumia apenas dois terços das calorias de uma pessoa média em um país desenvolvido. É engraçado falar esse termo pessoa média, né? Entretanto, nada desse sofrimento era óbvio de onde estávamos agora na Praça Tiananmen. Ao invés de camponeses famintos, éramos cercados por turistas chineses com câmeras digitais, telefones celulares e sacolas de compra. O Partido Comunista continua governando a China, mas permitiu reformas de livre mercado que trouxeram prosperidade. Sem contar que já haviam as zonas econômicas especiais, especialmente em Hong Kong, que era uma colônia na Inglaterra, e permitiram sustentar o sistema, antes que eles fizessem outras reformas. Se isso era óbvio em Pequim, ficou ainda mais óbvio em nossa próxima parada, Xangai. A Xangai Tower, 632 metros e 127 andares de altura, é o segundo edifício mais alto do mundo. Seu deck de observação completo, com o café que serve cerveja, proporcionou-nos uma visão panorâmica de 360 graus, de incontáveis arranha-céus ao longo de ambas as margens do rio Huangpu, uma fluente do Yantze. Muito fácil esse nome. O próximo rio estava repleto de barcaças, atendendo ao porto de contêineres mais movimentados do mundo. É difícil decidir o que é considerado arranhação em Xangai. Havia muito mais prédios de 30 andares do que eu poderia contar, até mesmo que me limitar aos prédios de 40 ou 50 andares teria sido instanteante. Especialmente depois de consumir algumas cervejas do café nosso. Quase ao lado da Torre de Xangai, o Xangai World Financial Center de 9 anos. Tem 101 andares e 492 metros. Não muito além disso, está a icônica Oriental Pearl Tower de Xangai, com 468 metros de altura. concluído em 94 o Pearl mais antigo dos mega arranha-céus de Xangai. E aqui nada muito interessante. Só o Shining Nas Grade Migration. Referência bibliográfica. Tem uns caras falando aqui de Enrange. Na verdade, quase tudo do lado leste do rio era novo. Tão recentemente quanto em 1990, essa área, conhecida como Pudong, era uma favela. Porém, em menos de uma geração, essas favelas foram substituídas por mega arranha-céus, lojas e um distrito financeiro e hotéis de luxo. Na verdade, eu gostaria que tivéssemos ficado em um desses hotéis. Ao invés disso, depois da agência de viagem da SMU estragar nossas reservas, Bob fez uma reserva de última hora no Hotel Ibis, outra propriedade da Acura Hotels, do outro lado do rio, no antigo centro histórico de Xangai. E foi péssimo. É um péssimo estilo de Cuba, mas com cheiro de cachorro molhado, ar-condicionado de merda, sem bar ou frigobar. Um péssimo ao estilo americano. Motel 6. Bem, o capitalismo geralmente providencia, mas nem mesmo o capitalismo pode superar problemas decorrentes da burocracia universitária o tempo todo. Ainda bem que eles não viram ninguém comendo cachorro, pelo menos. Bem, faz uma pausa para bebida com os alunos da SMU de Bob. Nada é finitivamente, não socialista Xangai, lá 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 lá, foda-se. Distrito de Pudong, do outro lado do rio, era uma favela, tá, isso ele já falou, jogou a liberdade econômica, virou uma cidade rica e desenvolvida. 102. O desenvolvimento econômico da China, desde 1978, é um dos maiores sucessos desse tipo na história da humanidade. Em números absolutos, mais pessoas escaparam da pobreza extrema, definida como renda por menos de 2 dólares por dia, do que em qualquer outra época ou lugar. Em 2011, 750 milhões de chineses a menos viviam na pobreza absoluta, comparado a 1981. Seus padrões de vida melhoraram drasticamente, porque o Partido Comunista Chinês adotou políticas de livre mercado. As reformas começaram lentamente, com fatos ainda coletivizadas, contratando terras para fazendeiros, que poderiam vender seu excedente, após cumprirem as cotas, em mercados privados. O governo reconheceu que os agricultores livres para obter lucros eram mais produtivos. Ah lá, ao invés de seguir a sua ideologia comunista, os burocratas do governo finalmente aceitaram os fatos, permitindo graus decentes de propriedade privada. É difícil a gente falar fatos em ciência social, mas tudo bem. Ah, tá válido aqui, o que ele tá falando não é mentira. A iniciativa privada foi em parte um subproduto inesperado dos 17 milhões de jovens chineses que retornaram às cidades após sua reeducação rural forçada, no final da Revolução Cultural. Eles precisavam de empregos e as ineficientes indústrias estatais não podiam oferecê-los. Então, o trabalho autônomo tornou-se legal, assim como as pequenas empresas privadas. Acho que o Hopper também fala que dentro do socialismo, como você não tem a propriedade dos bens de capital, você tem uma tendência à superutilização. É quase como as tragédias do comum aplicadas ao capital coletivizado. Por lei, assim como as pequenas empresas privadas, por lei, essas só podiam empregar até 7 pessoas, mas na prática, em 1985, a empresa privada média na China empregava 30 pessoas. Sob a liderança de Deng Xiaoping, o Partido Comunista fez do desenvolvimento econômico efetivo ao invés de pureza ideológica o foco da política governamental, afirmando não importa se o gato é preto ou é branco desde que ele pegue ratos. Nenhuma surpresa para nós. Quanto mais capitalista é o gato, mais eficaz ele é na caça de ratos. Deng definiu sua política como socialismo de mercado, com características chinesas, que na verdade dificilmente era socialismo. É um círculo quadrado, né? Bob acompanhou o desenvolvimento da China com seu índice de liberdade econômica. Em 1980, o primeiro ano no qual ele tinha dados confiáveis, a China pontuou apenas 3,64 de 10, colocando entre os últimos 10% os países do mundo. Em 1990, a pontuação de liberdade econômica saltou 75% para 6,4. Em 1988, a instituição chinesa foi emendada para reconhecer oficialmente a propriedade privada dos negócios privados. Antes disso, o Estado comunista era o único empregador oficial da China, com pequenas exceções. Em 1998, o Estado empregava cerca de 60% da população ativa e em 2010, empregava cerca de 19%. A China havia feito a transição do socialismo para uma forma de capitalismo de compadril. Bob recitou todas essas estatísticas em um bar chique, cortejando um grupo de seus alunos de MBA e da SMU. O cara é meio Platão, né? Cortejando os alunos homens, porra. Que literalmente tínhamos acabado de encontrar por acaso. É, não sei como seria no sentido figurado, né? Eles ouviram educadamente para, em seguida, comprar-nos uma rodada de doses, esperando que pagássemos a deixa e saíssemos. E nós pegamos, tropeçando pelo nosso caminho ao longo de Bund, um calçadão na beira do rio, através das antigas concessões coloniais dos governos britânico-americano e francês que haviam chegado, que haviam aberto o Xangai como um porto de comércio internacional no século XIX. Do outro lado do rio, o horizonte Pudon parecia uma azul brilhante, rosa, vermelho, roxo, branco e dourado. Fiz um gesto bêbado em sua direção e disse a Bob, sabe, seu índice perde muito disso. Isso porque o índice de Bob mete as políticas principalmente em nível nacional. Assim, ele pode subestimar a contribuição de um lugar como o Pudon. Ah, já está falando da questão da heterogeneidade. Uma zona econômica especial, olha lá, as famosas zonas econômicas especiais, com certos privilégios comerciais. Xangai e 13 outras cidades se tornaram em 1984, que foi essas medidas de liberalização. E Pudon tornou-se uma em 1993. As zonas econômicas especiais não pagam taxas alfandegárias sobre os bens comercializados internacionalmente, são isentas de impostos de renda e tem uma série de outras regras para o capitalismo. Por isso que Hong Kong, por exemplo, é a região com mais liberdade econômica globalmente. Provavelmente ainda é no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda não adotados pelo resto da China. Pudon também está incluída na zona financeira e comercial de Lugiazui, a qual concede liberdades adicionais a bancos e instituições financeiras e estrangeiras. Essa é uma grande vantagem porque na maior parte do país o governo chinês monopoliza o setor financeiro. Pudon também inclui a zona de livre comércio Zezinho. Wai Gau Kiao, a qual com cerca de 10 km² é a maior zona de livre comércio da China continental. A liberdade econômica concedida na ZES impulsionou grande parte do crescimento da China. Hoje em Pudon, a renda média anual é mais que 20 mil dólares por unidades. Entretanto, de acordo com o Banco Mundial, no resto do país, mais de um terço dos chineses ainda vivem com menos de 5,50 dólares por dia. Enquanto isso, a população de Xangai explodiu de 11 milhões de pessoas em 1980 para mais de 24 bilhões. Sua densidade populacional é quase 3 vezes a de Pequim, que também viu um aumento populacional. Na verdade, um movimento maciço de pessoas de áreas rurais de baixa produtividade para cidades com indústria privada estimulou o desenvolvimento da China. Nos anos desde o início da reforma, mais de 260 milhões de migrantes mudaram-se das áreas rurais para os seitos urbanos, ajudando a transformar a China de um inferno rural e socialista em um país cada vez mais urbanizado, majoritariamente capitalista. Entretanto, em nossa viagem, fomos lembrados que, pelo menos politicamente, a China é um Estado policial comunista. Em Pequim, Bob e eu fomos convidados por um jovem acadêmico chinês, Ma Juge, para falar em uma conferência sobre escola austríaca e sobre a autora Ayn Rand. A conferência foi organizada pelo Uniru, um think tank chinês, privado, de livre mercado, influente, e por nosso amigo Yaron Brook, diretor do Instituto Ayn Rand. Yaron é um ex-professor de finanças de cabelo grisalho, que virou filósofo e viaja o mundo evangelizando as ideias de Ayn Rand. Estiveram presentes cerca de 30 acadêmicos, estudantes de pós-gradoação, acadêmicos de think tanks e jornalistas chineses. Discutir as ideias da romancista, isso é a melhor coisa que você pode categorizar ela. Uma das mais romancistas Ayn Rand, uma das mais fervorosas anticomunistas do século XX. Ai, ante, ante, eu odeio esses rótulos. Estando no coração de Pequim, foi muito surreal para nós, entretanto, fizemos nosso melhor participando de um painel de discussão sobre economia austríaca e filosofia de objetivismo de Ayn Rand. Depois, alguns participantes da conferência levaram-nos para jantar. Por acaso, nossa rota passava pelo mausoléu de mal. O sujeito no banco de passageiro virou-se para nós, acenou-o com a cabeça em direção ao enorme complexo e disse, ó o complexo do alemão, talvez em 25 anos podemos nos livrar dele. O motorista riu e gritou, não, 10 anos. Na China, essa é uma conversa arriscada. Bob discute Ayn Rand, blá blá blá, foda-se. Ninguém quer saber de onde. No dia seguinte, depois de partirmos para Xangai, Lee Skuland enviou um e-mail, espero que vocês não tenham ido ao evento Unirule ontem. Usando nossos telefones celulares equipados com VPN, contornamos a segurança do governo chinês e acessamos a internet. O South China Morning Post relatou, um seminário acadêmico de dois dias, no maior Feng Feng não oficial da China foi cancelado no sábado, porque as portas e elevadores de seu prédio de escritórios foram trancados e desativados, em meio a segurança aprimorada para um fórum de dois dias de iniciativa do Cinturão e Rota de Pequim que começa no domingo. E aqui tem referência à postagem. O segundo e-mail de Lee forneceu mais detalhes. Ontem, antes da reunião, o governo bloqueou o prédio onde fica o escritório do Unirule e contratou alguns bandidos para bater nas pessoas que tentavam entrar. Caralho! Ai meu Deus. Portanto, o evento precisou ser cancelado. Governos de esquerda sempre em parceria com a bandidagem. Brincadeiras à parte, né? Situação muito ruim e perigosa. Também descobrimos que o fundador do Unirule Mao Yuxi de 88 anos Caralho! Tá velho! Recebedor do prestigioso Internacional Prêmio Milton Friedman pelo Avento da Liberdade teve policiais chegando em sua casa naquela manhã para impedi-lo de sair para a conferência. Desde nossa partida o líder do Partido Comunista Xi Jinping continuou sua repressão à dissidência ao Unirule. O governo fechou os sites e as contas da mídia social do Unirule e forçou o Instituto a desocupar seus escritórios no centro que havíamos visitado. O Unirule mudou-se para o oeste de Pequim e lançou um site acessível apenas para aqueles com software VPN e era continuamente assediado. E aqui também são as referências whatever, né? Em julho de 2018 o proprietário do prédio despejou o Unirule embora o Instituto sempre tenha pagado suas contas. O diretor executivo do Instituto Shen Hong explicou a empresa de aluguel quer ganhar dinheiro e não há razão para eles criarem problemas por conta própria isso seria ilógico. Ao invés disso Shen explicou deve ser a pressão do governo as autoridades não querem tolerar uma voz diferente mas também não querem nos fechar descaradamente isso porque faria parecer muito terrível. Em lugar disso eles obviamente querem tentar transformar tudo em uma disputa civil mas as pessoas não são idiotas e todos podem dizer qual o problema real aqui. Quando a China comunista era governada por ideólogos socialistas era um estado policial empobrecido e totalitário que matou dezenas de milhões do seu próprio povo agora a China comunista pratica capitalismo de compadril e é um estado policial próprio e muito mais contido isso é péssimo mas acredite em nós ainda é progresso. nossa estou exausto dessa leitura desse capítulo foi meio maçante bom espero que vocês tenham gostado próximo a gente vai falar da Rossi da Ucrânia e já vai ser o capítulo 5 e 7 depois vai ter mais alguns como é que fala vai ter mais alguns apêndices aí mas tranquilo espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo foi